Pestinha, mas é mesmo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, eita gatinho, como é que é? Dentro, fora Isso, estranho, já acabei de fazer aqui com ele, até filmou Faz dias que eu quero fazer isso aí, faz dias Beleza, olha aí, viu? Show de tensa, eu queria que ele fosse gastar o tempo, ele não quis? E aqui, gente, é um filhotinho safado demais, viu? Olha que ele nasceu bem aleijadinho, andava arrastando as pernas traseiras pra traseira e a frente era dobrada pra cima Isso é filho de gata invasora, viu? Sem teto Sem teto, é? Sem terra Sem terra, sem teto Pronto, então é isso aí, gente Matheus veio pra cá achando muito ruim Porque aqui ele tá no computador Pra inaugurar isso aqui Ele pra ver eu fazendo isso aqui foi uma conclusão tão grande Mas tá aqui, gente, isso aqui é uma escada horizontal Né? Já tinha aqui no cimento mesmo alguma coisa feita assim Em quadrinho, tá em lundo aqui, mas isso mesmo Depois eu vou dar uma melhorada Depois eu quero fazer com tintas aqui Mas eu fiz aqui riscando com a... Ele mostrou como é que foi Pronto, é isso aí Tá inaugurado Inaugurada a escada pro Matheus se mexer Não é só Matheus não, isso aqui é qualquer pessoa É isso aí Ali ainda tem um material de construção que eu vou guardar Que é da lousa que o rapaz fez Que vocês já viram que o rapaz fez Eu fiz Ele já inaugurou E tá aí uma tarefa de ontem Essa tarefa de ontem aqui é Tá aqui, eles falavam conserto Conserto com S Olha aí, tem uma história todinha da Rural Que ele hoje fez No papel, né? No Nova Catolina E aqui Conserto músico Aqui metálico Diz que esse M E o... E o A final Diz que simboliza dois caninhos Que estão usando a cadeira elétrica É coisa isso aí E aí a banda metálica Segundo ele é a banda metálica Tem até o nome de cada um aqui Isso aqui é o cabelo Jogado pra frente, gente Parece uma bruxa doida aí Matheus Aneira Gonçalves é o cara É isso aí Ele já tá Soltando o rocker no computador Não, eu não sei Eu não fui embora Você é